No dia 3 de fevereiro, alunos da Universidade da Amazônia receberam a Bolsa de Educação do programa Santander Universidades. A bolsa é uma parceria da Universidade da Amazônia com o Banco Santander e contempla os quatro melhores alunos da universidade com uma bolsa de estudos. Por meio do programa, são descontados R$ 198 na mensalidade de cada estudante, por um período de seis meses. Os quatro contemplados no primeiro semestre de 2014 foram Francisco Neto, aluno do curso de Letras, Marina Moura, aluna de Psicologia, Maria Paula Inês Brandão, aluna de Mora e Jéssica Estumano, aluna de Fonoaudiologia.